Olá a todos os telespectadores da TV Diário do Sertão, que nos acompanham pelo canal 3 da Netline HDTV e também pelo nosso site oficial. O programa Interview de hoje é extremamente especial. Nós estamos recebendo nos estúdios da TV Diário do Sertão um dos maiores nomes da música católica e também da missão evangelística da igreja no Brasil. Ele já esteve em Cajazeiras há muitos anos atrás e agora em 2018 ele retorna aqui para mais uma vez evangelizar. Eu falo de Dunga, PHN, da Canção Nova. Dunga, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Alto Sertão da Paraíba. Para mim, Zé Neto, é uma alegria muito grande. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Realmente, 18 anos atrás eu pude estar aqui e me recordo agora, me mostraram uma foto. E agora eu me recordei, me recordei até da camisa que eu estava usando, que eu gostava muito. Mas é uma alegria muito grande poder voltar a um lugar e poder ver o quanto as pessoas que aqui estiveram conosco naquela primeira oportunidade também cresceram. E hoje elas também estão colaborando com a minha volta para cá de uma forma diferente, agora para fazer um show com a banda completa. Então, estou muito feliz, muito feliz mesmo. E como já é de costume, a quem acompanha o programa Interviu, nós temos sempre o costume de saber um pouco mais sobre a vida do entrevistado. Inicialmente, eu gostaria de saber quem é Dunga? Olha, eu sou uma pessoa, primeiramente, apaixonada pela vida. Então, eu sempre defendo a vida, mas também gosto de vivê-la. E viver a vida significa você estar constantemente buscando qual é a sua participação efetiva no seu tempo, no seu espaço. Aquilo que é a minha região, minha cidade. Eu tenho ali uma atividade, sou missionário a nível de Brasil, a nível de mundo. Sou um homem bem casado, graças a Deus, pai, avô. Então, todas essas coisas falam muito forte dentro de mim. Então, primeiramente, eu sou um cara que gosto de viver. Um cara de bem com a vida, uma pessoa que gosta de expandir no ministério, na capacidade de amar pessoas, de participar de soluções, de participar do milagre na vida de outras pessoas. Então, eu sou um cara que gosta da vida. Além disso, é claro, como eu disse, sou casado, sou avô, tenho duas netinhas, três filhos, sou missionário há 27 anos, sou corintiano. Então, sou uma pessoa realmente fácil de lidar, creio eu. Sou uma pessoa também, assim, de fácil compreensão do contexto, não apenas dos textos, mas do contexto onde eu vivo, sem fazer essa leitura. Eu acho que, com isso, eu conseguirei, se Deus me der saúde, viver muito e ver muitas coisas boas acontecendo, como é o momento novo do nosso país, essa esperança que todos nós temos, né? Diariamente, mas, ao mesmo tempo, também, alonga as datas pela frente. Eu acredito que o melhor do Brasil é o ser humano, é o brasileiro, enfim, toda essa linguagem otimista, como diz a Carta de São Paulo a Tito, que é conhecida como a carta onde quem a lê, quem se identifica, se torna um otimista sobrenatural. Então, eu sou um otimista sobrenatural. Eu vejo que é possível fazer o bem em qualquer situação. E, ainda nesse contexto das suas raízes, a gente já nota que você é muito daquele de valorizar a família. Como foi a infância de Dunga, no interior de São Paulo? Maravilhosa. Olha, a minha infância foi muito pobre, muito pobre. O banheiro da minha casa, aquela famosa privadinha, lá no fundo do quintal, coberto de zinco, feita de madeira, a água vinha da cacimba, num poço artesiano lá em casa. O banho era de bacia, o fogão era lenha, a geladeira era uma lata de banho, nunca tivemos carro, sempre bicicletas. Minha infância foi ali, nessa fazenda, chamada Coruputuba, que significa rio cheio de seixos, ou seja, pedras. Até os sete anos eu vivi nessa realidade. Quando meu pai se aposentou da fábrica, quando ele trabalhou 35 anos, nós mudamos para um bairro ao lado. Melhoramos um pouquinho mais de vida, mas ainda também era uma vida muito simples. Então, a minha infância foi brincando muito, trabalhando muito com meu pai no quintal, plantando, lenhando, catando cavaco, esterco, fazendo serviços gerais da casa junto com a minha mãe, passando aquele famoso escovão naquele vermelhão, estudando em escola simples, tendo muitos amigos e valorizando. Eu tenho lembranças dos meus cinco anos de idade, lembranças vivas. E eu aproveito para lhe perguntar, uma lembrança dessa que vem à tona agora? Uma das lembranças é que o meu Ministério de Música começou dentro de um galinheiro. Eu, com cinco anos de idade, ganhei da minha irmã um disco dos Beatles, de Obladá de um lado, Help do outro lado. E me tornei fã dos Beatles. Então, com cinco anos, eu cantava em inglês na minha casa, e depois, atrapalhando meu pai, minha mãe e meu irmão, que trabalhavam em revezamento de horários naquela fábrica. Um dia, meu pai fez um galinheiro novo e disse para nós, agora vocês vão cantar no galinheiro velho. E do puleiro, ele fez uma arquibancada, ali de onde ficavam os ovos para chocar, ele fez um palco, baterias de lata de tinta, guitarras compensadas de madeiras, microfones de cabo de vassoura, e cantamos seis anos no galinheiro. Foi maravilhoso, tanto no galinheiro da Fazenda, como depois, posteriormente, no galinheiro do bairro ao lado. E ali nasceu o meu amor pela música. E um dia, meu pai chegou lá, eu tinha, o quê, seis, sete anos, meu pai chegou e falou, Dunga, como é que estão as coisas? Eu falei, pai, um dia eu vou cantar na terra dos Beatles. Aí ele deu risada e disse assim, meu filho, você não sabe o que está falando. Isso fica para lá de São Paulo. Eu acho que também ele não sabia o que estava falando. Bom, o resultado é que, frequentemente, anualmente, eu vou à Inglaterra, dar encontros, fazer shows, visitar os museus. E, uma dessas vezes, eu estive no Cavern Club, em Liverpool, e, uma vez, que eu estava ali no palco, onde os Beatles começaram a tocar, eu disse para o meu pai, o senhor tinha razão, é bem para lá de São Paulo. Então, hoje, a minha vida missionária é rodar por esse mundo afora, conheço 27 países, de, assim, de muitas vezes em cada um deles, só em Israel, já estive 39 vezes, o Brasil todo. Então, eu vejo que aquela criança teve uma infância tão boa, uma adolescência, uma juventude, não tanta, porque daí vem a parte onde eu também usei drogas, mas aquela criança foi muito bem preparada pela simplicidade e a nobreza que se encontra na pobreza. Então, minhas raízes fazem de mim, hoje, uma pessoa que entenda que o que acontece comigo é pura graça de Deus. Dunga, ainda nesse contexto familiar, os seus pais eram religiosos? Sim, sempre foram católicos, de ir à missa, de rezar o terço, de ter folia de reis em casa, de fazer promessa em Aparecida no santuário, sempre foram muito católicos. E nos ensinaram que nós podemos fazer o que a gente quiser, mas uma coisa que a gente não tem direito, isso desde pequenininho, era de não ir à missa no domingo. Então, seja o que for, naquele horário, a missa era prioridade número um, não tinha outra, não tinha negociação, não se negociava faltar à missa. Então, com essa vivência, com meus pais, realmente eles me colocaram na porta do gol para a gente poder fazer cada dia da vida um golaço. Eu entendo, e entendo desde criança, que ser cristão, que ser católico, é uma dádiva de Deus, é maravilhoso. Dunga, a gente nota que sempre em suas palestras, nas suas pregações, quem acompanha o seu trabalho, você sempre foca na sua família, e principalmente em histórias que você conta da vivência com o seu pai. Qual é aquela história que sempre que você fala, você se emociona? Olha, meu pai foi uma pessoa... Meu pai era negro, minha avó foi escrava, morreu com 110 anos de idade, em 1970. Meu pai é um homem muito simples, extremamente simples, me ensinou muita coisa. Eu trabalhava com ele no quintal da minha casa, plantando e arrancando a mandioca, plantando café, cuidando do canteiro, das laranjeiras, fazendo as cercas do nosso terreno, que eram feitas de bambu. Então, eu trabalhei, eu sentia, eu me lembro até hoje do odor, do suor do meu pai. Era um senhor negro, que fumava fumo de rolo, e quando ele exalava o cheiro do suor, aquilo tinha um cheiro forte, e eu me lembro, como se fosse hoje, dessas cenas. Uma coisa que realmente marcou a minha vida foi a morte do meu pai. Eu vivi muita coisa com ele, muita coisa linda, fantástica, maravilhosa, andar a cavalo, andar de bicicleta, trabalhar, trabalhei na fábrica durante 12 anos, na mesma fábrica que ele, trabalhou 35 anos. Então, eu vivi muita coisa linda. Mas o que mais marcou, que eu me emociono, foi quando meu pai, com câncer generalizado do abdômen até o pescoço, estava para morrer, e eu tinha que fazer uma missão aqui na Paraíba, na cidade de João Pessoa, e também no Rio Grande do Norte, lá em Natal. E ele estava hospitalizado, e o médico me disse, olha, se você realmente precisa ir, você tem que ir lá e se despedir do seu pai, porque pode ser que, ao voltar, ele não esteja mais vivo. E eu fui conversar com o meu pai, falei para ele, eu te amo, umas 200 vezes, contei coisas engraçadas, falei do primeiro carro que ele conseguiu dar na nossa casa, que ele trocou um pedaço do terreno com um Fusca 69, verde, sem pé de coluna, sem caixa de ar, sem assoalho, todo podre, uma moto que ele me deu, também nessa troca, bem velhinha, queibava mais óleo do que... Eu fui falando isso tudo para ele, de quando ele me ensinou a andar de bicicleta, quando eu chegava em casa drogado, que ele me colocava junto com a minha mãe para dormir, e disse para ele, pai, agora eu preciso de missão, se eu posso ir em missão, eu só vou se o senhor me abençoar, então pisca para mim, porque ele não tinha condição de falar, ele piscou forte, para eu ter certeza, pai, que pode ser que essa seja a nossa última conversa, pisca duas vezes, ele piscou duas vezes, e eu me despedi dele e fui, vim para a missão aqui em João Pessoa, e no domingo seria, isso foi no sábado, no domingo seria em Natal. A primeira parte da missão foi maravilhosa, muitas conversões, um show semelhante ao que nós vamos fazer hoje, que eu tenho, assim, eu dou o máximo meu num show, como se fosse a última vez na minha vida, e quando amanheceu o domingo, infelizmente a notícia era, seu pai faleceu. Quando eu cheguei na minha cidade, era meia-noite, meu pai tinha sido enterrado às seis da tarde, e ali eu fiquei com a minha mãe, conversando a noite toda, no dia seguinte o padre Jonas, fundador da nossa comunidade, ele foi em casa, nós fomos lá no quintal, mexendo no fogão a lenha, que ele tinha feito a última comida na quarta-feira, ainda estava quente, aquelas cinzas, ele mexeu, veio uma brasa, ele assoprou, e acendeu aquilo lá, ele disse, a partir de hoje, essa brasa vai arder no teu peito, todas as vezes que você subir num palco para evangelizar, porque de todas as vezes que você saiu, você deixou coisas importantes, porém agora não, agora você deixou o seu pai, e você retornou, e ele já está no céu. Então, a partir de hoje, essa brasa vai queimar, e se queimar no teu peito, vai queimar no peito de quem te escuta. Então, todas as vezes que eu subo no palco, quando eu estou subindo aqueles primeiros degraus, eu vou me lembrando do meu pai, e vou fazendo jus àquele sentimento daquele dia, e aquela brasa realmente queima. E se queima, queima no coração de quem me escuta. Eu tenho certeza que isso está acontecendo agora, enquanto estamos dando essa entrevista, e vai acontecer também, é claro, hoje à noite no show. Dunga, e como é para você essa vivência, ter tido uma infância difícil, de pobreza, e ao mesmo tempo ser hoje quem é Dunga no mundo da música, e também na evangelização. Como é para você esse mundo paralelo, de olhar o passado e ver também o presente? Acho que é um profundo reconhecimento, a Deus. Porque, volto a dizer, existe muita nobreza e muita criatividade na pobreza. Não estou falando de miséria. A miséria realmente é muito sofrimento na miséria. Mas na pobreza, aquilo que você olha para a mesa, você tem arroz, feijão e ovo frito, isso é pobreza. Isso não é miséria. Miséria é quando você não tem o arroz e feijão, você não tem... Aí realmente o sentimento, eu não experimentei isso, mas creio que deve ser um sentimento não muito bom, ou não bom, ou péssimo. Mas no meu caso, que eu experimentei a pobreza, de sempre ter uma bicicleta velha em casa, de a roupa que eu estava usando, foi terno do meu irmão, saia da minha irmã, calça comprida da outra irmã, blusinha da... Depois era um shortinho para mim. Minha mãe costurando. Então, tudo isso, hoje eu e meus irmãos, a gente se recorda com muita saudade. E a vida missionária, ela não me deixou rico, não. Ao contrário, sou um batalhador também. Mas ela me deu muitas oportunidades. Eu conheço o mundo. Para alguém viajar, conforme eu viajei e viajo, a pessoa tem que ter muito dinheiro para fazer isso. Mas o que me levou a todos esses lugares foi a vida missionária. Então, eu já estive na Rússia, mas eu também já estive na Alemanha, em Israel, na Grécia, na Turquia, nos Estados Unidos, nos países da América do Sul, na Espanha, enfim, toda a Europa. E tudo isso, nunca fui passear. Eu nunca fui fazer um passeio em Roma, nunca fui fazer um passeio na Turquia, nunca fui passear nos Estados Unidos. Todas as vezes que eu fui, são mais de 170 viagens internacionais, todas as vezes eu fui em missão. Todas. É claro que depois que termina a missão, carinhosamente, as pessoas te levam para conhecer um monumento, um museu, uma igreja. E é claro que a gente aceita, só as oportunidades. Então, esse paralelo é assim. Ao mesmo tempo que eu me recordo da minha pobreza, da batalha da minha família, hoje também eu me recordo, são lembranças recentes, de como Deus também colocou a mão na minha vida e me deu oportunidades. de estar aqui em uma televisão, como aqui vocês, o Diário do Sertão, de poder falar, de poder estar na casa de outras pessoas, de pessoas conhecerem um pouco mais a fundo da minha vida. Então, isso são oportunidades que eu não posso deixar passar. E eu não posso deixar de reconhecer que é Deus que colocou a mão sobre a minha vida. É claro que eu tive que dizer sim, porque antes de ser missionário, meus irmãos, eu era um supervisor de manutenção mecânica, eu tinha casa própria, eu tinha dois carros zero quilômetro na minha garagem, eu tinha uma moto enorme na minha garagem, eu ganhava super bem, eu sustentava a minha casa, a casa da minha irmã e a casa da minha mãe. Foi nesse auge da minha vida que o Padre Jonas me convidou para ser missionário. E eu abandonei tudo isso, eu peguei o dinheiro de tudo isso, dei para o meu pai, falei, isso aqui deve dar para o senhor viver uns 15 anos. Comprei um carro antigo, um carro velho, e fui para a vida de missionário. Então, eu também tive o meu momento bem sucedido financeiramente, profissional, profissionalmente, e eu optei por voltar a ser pobre, digamos assim. Então, essa pobreza que é diferente, é uma pobreza evangélica, é uma pobreza que você tem acesso a muita coisa, mas que você reconhece que tudo é Deus que te dá. Então, essa pobreza evangélica, hoje, me trouxe mais uma vez, aqui a essa cidade de Casageiras, que me recorda agora 18 anos atrás. Então, veja a dinâmica maravilhosa da vida missionária e da misericórdia de Deus na nossa vida. Então, eu agradeço, eu sou um homem grato, eu sou um homem que tem gratidão no coração, por Deus, em primeiríssimo lugar, pela minha família, e por milhares de amigos que eu fiz e faço. Hoje, Zé Neto, você está entrando na minha vida, que bom. Se Deus quiser, nós vamos nos reencontrar, quem sabe, um dia. Com certeza. E são pessoas que vão entrando na nossa vida, vão nos fazendo ser pessoas cada vez melhores e mais felizes. E como foi que Dunga saiu do interior de São Paulo para ir para a cidade grande? Olha, na verdade, na verdade, a cidade de Pindamonhangaba, hoje, tem 200 mil habitantes. Na minha época, quando eu saí de lá, quase 30 anos atrás, ela tinha 170 mil habitantes. Eu fui para uma cidade menor, que é a Cachoeira Paulista, de 35 mil habitantes, quer dizer, eu fui para uma cidade e moro lá até hoje. Mas, morando em Cachoeira Paulista, eu comparo Cachoeira Paulista como Nazaré, na época de Jesus. Na época de Jesus, a cidade de Nazaré, que era, na verdade, um vilarejo, tinha 500 habitantes apenas. Então, todo mundo conhecia todo mundo, 400 famílias no máximo. Então, eu fui, eu saí da minha cidade de 200 mil habitantes e fui para uma cidade de 35 mil habitantes e estou lá há 27 anos. Porém, eu apenas durmo lá. Eu tenho uma residência, eu tenho a minha casa, eu construí a minha casa. O muro da minha casa divide o meu terreno com a Canção Nova. Se eu pular o muro, eu estou dentro da Canção Nova. Hoje, eu sou voluntário dentro do corpo da Canção Nova. Mas, a minha vida missionária me coloca semanalmente em grandes capitais. Mensalmente, em grandes países. anualmente, eu tenho uma agenda dos 52 finais de semana, 42 são de missão e 10 são folgas. Então, você imagina, 42 finais de semana, eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje e 10 eu estou na minha casa em Cachoeira Paulista. É o lugar do meu retorno, é o lugar onde a minha família mora. Durante a semana, eu também estou lá para estudar a Bíblia, para fazer a minha espiritualidade. Mas, Deus, sexta-feira é avião para algum lugar desse mundo que eu estou tomando. E, às vezes, são 15 dias, às vezes, são 10 dias, às vezes, é uma semana, às vezes, é um final de semana. Então, hoje, volto a dizer, Zé Neto, Deus me tira semanalmente do meu habitado natural, da minha cidadezinha de 35 mil habitantes, que é uma cidade pequena mesmo, só vai lá quem vai lá. Só tem... O que tem lá, além das pessoas maravilhosas? A Canção Nova. E o INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais. Então, só vai para lá quem vai fazer alguma dessas duas atividades. No mais, é uma cidade muito simples. Então, eu continuo sendo um cara do interior, do interior mesmo, a 250 quilômetros da capital, que é São Paulo, e de uma outra capital, que é o Rio de Janeiro. Então, eu continuo morando no interior, sendo do interior, apaixonado pelo interior, mas com uma vida em megalópolis, em grandes cidades. E eu acho que é essa loucura aí que faz a vida ficar interessante. Como foi que a comunidade Canção Nova entrou na vida de Dunga? Ou foi Dunga que entrou na vida da comunidade? Não, ela entrou no meu coração e depois eu mergulhei no meio dela. Em 1983, eu me converti na cidade de Pinamonhangaba. Eu era um usuário de drogas, eu entrei drogado dentro de uma igreja. e ali eu fui tocado profundamente por Deus e em 40 minutos eu comecei a entender o que o pregador pregava. Como foi essa experiência, Dunga? Olha, eu usei droga durante quatro anos. Eu fui usuário de maconha durante quatro anos. Não era um viciado, mas eu estava prestes a me viciar, porque as outras drogas também já estavam entrando na minha vida, as companhias, o contexto que se usa a droga. Mas nesse momento que eu estava quase me tornando um dependente químico, eu acabei, por milagre, entrei numa igreja, eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava doido, eu estava doidão, tinha acabado de usar droga. E entrei numa igreja e parei, com uma camiseta do Iron Man, com um cabelo enorme, um casaco enorme, um estereótipo assim de uma pessoa mundana mesmo. Então, só que eu entrei e por um milagre eu comecei a entender o que o pregador pregava e aquilo me tocou muito forte e eu me converti ali. Dali para frente, em 1983, foi aquele primeiro boom da renovação carismática católica, onde a grande referência, e até hoje é, foi a Canção Nova e o Padre Jonas. Então, todo mundo que se convertia naquela época ouvia falar de Canção Nova. Comigo não foi diferente. E, dois anos depois da minha conversão, uma daquelas meninas que moravam ali, aliás, que moravam na minha cidade, foi morar na Canção Nova. Eu passei a visitá-la constantemente, até para ajudá-la financeiramente, porque eu já trabalhava. Então, eu era um pequeno benfeitor de pequenas necessidades, como tratamento dentário, um par de tênis, uma roupa, uma pizza, enfim. E, de tanto ir à Canção Nova, o Padre Jonas um dia me convidou. Por que você não veio morar logo na Canção Nova? E foi aí que eu tomei a decisão, e isso, claro, sete anos depois da minha conversão, ele me fez esse convite. depois que eu me converti, eu me casei, eu tive o meu primeiro filho, o Felipe, que hoje é baixista, está comigo no palco hoje à noite. Eu cresci profissionalmente, na minha profissão, na área da mecânica, mas, com 27 anos, a Canção Nova, eu também tinha uma amizade muito grande, e eu era um benfeitor da Canção Nova. Já ganhando o bem, poderia ajudar mais. E foi aí que veio o convite, e eu aceitei, não titubeei, não... Foi difícil aceitar o convite? Não foi, foi loucura, foi loucura. Eu confesso para você que hoje eu pensaria mais. Largar uma vida estável, totalmente, loucura. Por uma vida... É, imagina, você... Totalmente diferente. Num dia você ganha um salário, sei lá, de 20 salários mínimos, num dia você está ganhando 20 salários mínimos, no outro dia você não está ganhando nada, num dia você tem um plano de saúde de cobertura nacional, no outro dia você não tem plano de saúde nenhum, num dia você tem a sua casa própria, no outro dia você está morando dentro de um apartamento com mais duas pessoas, num dia você tem estabilidade, no outro dia instabilidade total. Então, foi essa a mudança. Então, o meu irmão mais velho, quando eu saí daquela fábrica, ele falou, olha, vai, me chama de manão, vai manão, se não der certo, volta aqui que eu conservo a sua besteira. Eu disse para ele, olha, se não der certo, eu vou ter a humildade de voltar sim, mas eu acredito que Deus está me chamando. E fui, e a canção nova que nós conhecemos hoje não era nada a ver, era chão batido, três, quatro casinhas, não tinha nada do glamour que hoje se tem, televisão, rádio, web, internet, eventos, nada, não tinha nada disso, era uma comunidade de 20 pessoas, que vendiam almoço para comprar janta, que rezavam o dia todo. Então foi, eu saí do meu, da minha condição, para um ambiente como esse, como se fosse uma comunidade dessas pequenininhas, que nós temos espalhadas pelo Brasil. E todo o crescimento da canção nova, eu acompanhei. O rincão, por exemplo, o rincão, não o centro de evangelização, mas o rincão do meu senhor, eu desenhei, calculei, comprei as peças, cortei, soldei, montei, cobri, e cantei. Então, a gente fez com a mão, era a minha profissão, ainda é, gosto muito da minha profissão. Eu estudei mecânica geral, eu estudei hidráulica pneumática, caldeiraria solda, eu estudei ferramentaria, eu estudei, enfim, desenho e tudo mais. Então, eu fiz, a gente viu aquilo lá, sendo pavimentado, os primeiros prédios, e hoje virou uma cidadezinha, uma cidade dentro de uma cidade. Então, eu fui para lá nessas condições, por isso que a minha história com a canção nova era muito grande, muito forte, e, se Deus quiser, ainda perene. Hoje, eu não sou mais membro da comunidade Canção Nova, porém, eu sou voluntário na Canção Nova. Não sou mais membro, porque um homem de 55 anos administra pais acima de 80, filhos na faixa de 25 a 30, e netas, ou netos com 3, 4 anos. Hoje, a minha estrutura familiar me pediu que eu me afastasse, como membro, para poder trabalhar mais, para poder sustentar essa estrutura familiar, e prioridade número um para mim sempre foi família. Primeiro lugar, Deus, mas Deus não entra nessa disputa, Ele é o concur, mas, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, minha vida missionária. Então, eu sempre pensei assim. Então, chegou um momento que a vida familiar pesou um pouco mais do que a vida missionária dentro de uma comunidade. Eu continuo sendo missionário, continuo sendo voluntário, faço tudo o que fazia, porém, hoje, por obrigação de pai, de convidador. Foi um pedido da família, então? Eu acredito que foi um pedido meu mesmo, sabe? A família não me exigiu isso, não. Eu percebi essa estrutura gritando na minha frente e foi uma decisão difícil, não é? Porque, imagina, você está há 27 anos numa comunidade, de repente, você precisa se ausentar por causa da tua família. Então, eu tive que tomar essa decisão decorrente a ver minhas netas chegando. Acaba tendo duas famílias, não é? Sim. Na verdade, minha família é isso aqui, são vocês, não é? Tem a minha família de sangue que me espera todo final de semana, voltar para casa, e tem a família que Deus me deu, que são meus irmãos de fé. Mas não existe nenhum abalo entre Dunga e a Canção Nova. Graças a Deus, não. Tudo feito no discernimento, na maturidade espiritual. Demorou para decidir? Eu demorei uns dois anos. Foram muitas conversas, muitas. Três com o Padre Jonas, três com a Luzia, três com o Conselho Geral. Mas, graças a Deus, nós somos homens de fé, somos homens maduros, homens e mulheres de fé. E, graças a Deus, foi um processo forte, porém, muito tranquilo também, muito cheio de paz. Tanto é que hoje, a gente continua fazendo a mesma coisa, não mudou nada, só mudou alguns termos, mas, efetivamente, o trabalho é o mesmo. Dunga, e essa sua vida de sempre estar viajando, acaba que lhe deixa um pouco distante da sua família de sangue? Fica perto dos outros familiares, da missão, mas acaba ficando um pouco ausente de casa, da família. É também algo que martela o coração e a cabeça de Dunga? Com certeza. Isso é uma dor constante. Isso é uma dor constante. Não seria bom, se eu não me cobrasse, e não sentisse tanto. É o osso do meu ofício. São os ossos do ofício que todos nós temos. Os caminhoneiros têm, os médicos têm, os que trabalham em plataformas de extração de petróleo têm, ficam dois meses na plataforma. Então, nós temos várias profissões que exigem. E a minha também existe. Não apenas a minha, mas os músicos que estão comigo, do produtor da qual eu pertenço, a Finutom, eventos, produções, aliás. Todos nós nos ausentamos de casa. Isso é uma dor que nós vamos levar até o final da nossa vida. A família entende. Entende. Se ela não entendesse, não seria possível. Mas você imagina, a minha esposa, quantos finais de semana ela ficou sem a minha presença. Quantos aniversários dos membros da minha casa eu comemorei uma semana antes ou uma semana depois. Quantas situações, como, por exemplo, a morte do meu pai. Meu pai morreu, eu estava em missão. Minha mãe morreu, eu estava em missão, mas deu tempo de chegar para o enterro. Então, às vezes você está em uma viagem internacional que vai demorar 12 dias, você não consegue comprar uma passagem no dia seguinte, então você torce para não acontecer nada. Então, é assim, é uma dor e eu espero que no céu a gente tenha uma situação que dê para eu compensar esse tempo junto à família, mas eu não sei como é que é o céu, não sei, ninguém voltou para falar como é que é lá, mas eu vejo que Deus também tem as compensações deles. Muitas vezes também eu levo minha família para a missão, muitas vezes eu levo minha filha, minhas duas filhas, meu filho, minhas netas, minha esposa para algumas missões que me é possível levar. Então, enfim, a gente se adaptou, são 27 anos de história. E na Canção Nova, a gente sempre que acompanha as suas pregações, nota que você tem um carinho muito especial pelo Monsenhor Jonas Abib. O que é que ele significa na vida de Dunga? Olha, o Padre Jonas, para mim, ele é um grande profeta do nosso tempo, eu estou na companhia dele há 27 anos, eu não conheço uma pessoa como ele, um pregador, conhecedor da Palavra de Deus, humildes, ungido, não conheço, não conheço uma pessoa com essa força, com essa postura, com essa, sabe, rigidez espiritual, resiliência espiritual, é muito lindo, é fantástico. Então, para mim, ele é a minha grande referência, ele é a minha grande referência. O Padre Jonas, ele é um homem que, se eu, hoje, fosse eleger alguém como sendo a grande referência para mim, claro que eu não coloco meu pai e minha mãe nessa comparação, mas, a grande referência de como ser um homem, de como ser um ser humano, essa pessoa, com certeza absoluta, seria o Monsenhor Jonas Habib. Então, eu prego hoje, porque eu aprendi a pregar com ele, eu tenho uma vida missionária, porque aprendi a ser missionário com ele. Então, hoje, ele é a minha grande referência. Dunga, na sua opinião, qual é o papel da igreja católica no mundo atual? Esse mundo tão turbulento que a gente acompanha internacionalmente, qual é o papel da igreja no estudo? Olha, o papel da igreja é suavizar, ao longo da história, todos os erros da humanidade. A igreja é feita de gente, a igreja não é feita de anjos, a igreja não é feita de santos, canonizados, a igreja não é feita de pessoas infalíveis. Então, a igreja, ao longo de toda a história da humanidade, desde lá dos primeiros anos até os dias de hoje, a história da igreja é contada em cima, ou seja, como se fosse escrita por cima da história da humanidade. Então, todos os erros da humanidade fizeram parte também, de alguma forma, da igreja. porque nós somos seres humanos. Então, os papas, os padres, os leigos, toda essa evolução, toda essa caminhada, você imagina você ser um papa na época dos bárbaros, dos vikings, dos celtas, dos mouros. Então, não dava para chegar pedindo licença. Você imagina você ser igreja no final do Império Romano, você ser igreja no descobrimento do Brasil, enfrentando a sede dos descobridores, a sede de evangelizar os povos pagãos, os índios. Enfim, a igreja é levada, o papel da igreja é suavizar o sofrimento da evolução do ser humano. Então, hoje em dia, por exemplo, nós estamos passando por crises morais, conceitos, ideologias que estão agredindo a família, estão dizendo coisas que colocam em risco essa maior instituição que é a família, pai, mãe e filhos. Se não tiver pai, mãe e filhos, não há reposição do ser humano. Então, por exemplo, se um homem não se apaixonar por uma mulher e vice-versa, e os dois coabitarem juntos e derem origem a uma nova vida, não há reposição. Vão morrer dois e não vai ter dois para substituir. Então, é simples a conta. Mas, é uma evolução do ser humano, é uma nova linha de pensamento, são as ideologias, são as tendências, são as ideias, são, enfim. Então, a igreja, ela acompanha tudo isso. Ela acompanha países que, por exemplo, consideram lícito ser portador de armas ou portador de drogas, ou não é crime vender droga numa farmácia. A igreja acompanha isso. Então, onde países que estão em guerras, genocídios, países que têm criminalidade acima daquilo que nós consideramos normal. Então, a igreja acompanha tudo isso. Então, qual é o papel da igreja? É suavizar o sofrimento da evolução do ser humano. Para isso, nós precisamos de pessoas, tanto leigos quanto sacerdotes, pessoas preparadas, estudadas, misericordiosas, porque a misericórdia só tem um jeito de ser exercida, é onde existe sofrimento. se não houver sofrimento naquela situação, naquele lugar, seja eticamente, religiosamente, socialmente, se não houver sofrimento, não tem por que ter misericórdia, o sentimento ali vai ser outro depois. Se não há sofrimento, então, é júbilo, é alegria, e tudo mais. Então, a igreja era convidada a ser misericordiosa com o sofrimento da evolução do ser humano. Padre, leigo, irmãs, todos nós. Então, interprete isso das várias formas. Nós fomos chamados a permanecer no meio do povo. Dunga, e como a gente havia combinado antes do nosso bate-papo, nós teremos agora a participação do nosso querido Levi Dantas, da Cidade de Souza, ele que é também um blog dentro da nossa plataforma que tem uma pergunta para o Dunga. Com carinho. Na tela. Aqui é Levi Dantas, da Cidade de Souza, em nome do blog do Levi e do programa Cidade Notícia. Quero dar as boas-vindas ao Dunga, bem-vindo ao Sertão da Paraíba. A gente sabe, Dunga, que muitos jovens acabam indo para o caminho errado das drogas, dos vícios, dos crimes. O que deve fazer a Igreja para sensibilizar esses jovens a não tomar esse caminho, e sim o caminho do bem, onde possa conviver bem com as suas famílias? O que a Igreja Católica tem feito, o que está sendo feito e ainda o que poderá ser feito para trazer esses rapazes, essas moças para a evangelização? Forte abraço e um bom dia. Excelente pergunta, fantástica. Veja bem, o Brasil é um país continental, a extensão territorial do Brasil é tão grande e as suas fronteiras com países que vivem também a sua economia a partir da plantação, da maconha, da coca, e é impossível praticamente guardar toda a nossa fronteira e essa fronteira seca permite a entrada da droga. Nós sabemos que para se plantar um pé de maconha, você gasta dez vezes mais água do que para se plantar um pé de alface. Então, você imagina como é que o solo desses países estão assoreados, estão secos, porque eles consumiram toda a água ao plantar maconha. Volto a dizer, para você plantar um pé de maconha, você gasta dez vezes mais água do que para plantar um pé de alface. Ele suga da terra e exige que você regue dez vezes mais. Então, esses países estão acabados no que se diz o seu solo. E eles olham para o Brasil e veem a oportunidade. O Brasil tem terra, tem água, tem isso. Então, eles querem plantar aqui. Não apenas plantar aqui, mas querem também vender aqui. Então, o problema da droga é crônico, é crônico. Nós precisamos de uma polícia de fronteira muito grande, nós precisamos de uma atitude muito radical, muito séria, para combater o crime organizado, o tráfico. Mas o que a igreja pode fazer e está fazendo? É quase impossível hoje você dizer assim, vou acabar com o problema da droga. Na minha opinião, hoje é impossível. Crime organizado, estrutura. Mas é possível tirar alguém da droga. Então, hoje, a maior parte das casas de recuperação que existem no Brasil, que tem um resultado fantástico, são católicas. Eu conheço 150. Arredondei para 150, um pouquinho mais. Mas eu conheço, para não errar, 150 casas de recuperação. Nós temos aí o Frei Hans, Fazenda da Esperança. Nós temos as casas de Betânia, do nosso querido, saudoso Padre Léo. Nós temos inúmeras casas de recuperação, onde aquele que quer sair da droga, ele consegue, porque a igreja dá a ele essa condição. Então, hoje a igreja, ela faz um trabalho fantástico, sem, muitas vezes, com nenhum tipo de colaboração financeira dos órgãos governamentais, sejam municipais, estaduais ou federais. A igreja faz um trabalho fantástico. E eu acredito que seja esse. Quem vai acabar com a droga é a polícia, é a polícia civil, a polícia federal, é o exército. Esses vão acabar com o crime organizado. Nós vamos tirar a pessoa da droga. Então, se aquele cidadão, seja ele jovem, um adulto, levantar a mão e dizer, eu quero, tem quem o tire. Eu sou um deles. Eu me dedico também a isso. Eu acredito que a igreja faz um trabalho maravilhoso e vai continuar fazendo. O grupo de oração Alegra-te da igreja catedral realiza pelo quarto ano consecutivo um show pela paz, um grande clamor pela paz aqui no nosso município e, claro, abrangendo para todo o país. Como é para você vir aqui ao sertão da Paraíba para, através da sua música, do seu testemunho, clamar também essa paz? Olha, para mim é uma honra, primeiramente. É o que eu faço todos os finais de semana, mas, de forma especial, com a Paraíba. Talvez você não saiba, mas João Pessoa é a cidade onde eu passo férias todos os meses há 18 anos. Há 18 anos eu venho à Paraíba para passar férias. Nos meses que eu estou de férias, às vezes eles variam, mas, desde 2000, eu venho passar férias na Paraíba, tanto no sertão quanto na cidade litorânea. Então, para mim, é uma cidade que eu amo, aliás, um estado que eu amo. Vir aqui a Cajazeiras pela segunda vez, retornar aqui depois de 18 anos é uma outra grande honra. Saber que o ano passado quem esteve aqui foi minha irmã querida, Helena Ribeiro, que com certeza deve ter feito um show maravilhoso para vocês aqui, porque ela é fantástica, é uma pessoa que eu admiro muito, linda, como fisicamente, pessoalmente, espiritualmente, uma voz fantástica. E sabendo que ela veio o ano passado, aumenta a minha responsabilidade de fazer uma coisa muito bem. E também elogiar esse grupo, que, poxa vida, há quatro anos, perseverando. Então, hoje nós temos essa grande responsabilidade. Fazer jus à história desses quatro anos. Eu estou muito feliz de retornar aqui e pregar a paz cantando. E pregar a paz entre irmãos, entre famílias, entre cidades, entre religiões, entre linhas de pensamento. Nós precisamos de paz. Jesus, quando despedia uma pessoa, ele falava assim, vai em paz, tua fé te salvou, vai em paz, tua fé te curou, vai em paz, não peques mais. Então, ele dava de presente para uma pessoa a paz. Eu queria que hoje, depois do show, todos nós fôssemos embora com essa paz. Antes de a gente concluir essa entrevista, agora convocar o companheiro Naldo Silva, que é lá da cidade de Pombal, também grande parceiro nosso, para também trazer a sua pergunta para a Dunga. Olá, Dunga, tudo bem? Boa tarde, um abraço para você, saudações, eu sou o Naldo Silva, do blog do Naldo Silva e da Rádio Liberdade FM de Pombal, bem-vindo ao Sertão da Paraíba. Eu tenho duas indagações para você. Primeiro, eu gostaria de saber, na sua avaliação, por que não estão surgindo nomes tão importantes na música católica, exemplo de você, do Padre Fábio, de Celina, de Adriana, de Ziza, de tantos outros que surgiram há anos atrás e nós não vemos mais esses nomes de repercussão nacional na música católica. A outra minha indagação é no campo político, o que você espera do futuro governo do presidente Bolsonaro, principalmente no campo na questão da ideia de conservadorismo proposta pelo futuro presidente. Você acha que ela é benéfica ou a nossa sociedade já avançou demais e não comporta mais essas mudanças que estão sendo propostas ou pelo menos ditas que devem acontecer? Um grande abraço e muito obrigado. Dunga, duas perguntas maravilhosas de responder assim ao vivo. Bom, primeira pergunta, eu acredito que venha uma nova geração muito bonita, muito grande, nós estamos falando de Tony Alisson, estamos falando de Tiago Brado, estamos falando de Graciele, estamos falando de vários outros cantores que, é claro, estão na nossa sombra ainda um pouco, porque a nossa história é muito densa, nossa história é de 30 anos de música, estou falando de Martim Valverde, de Eugênio Jorge, de Dunga, Valmira Lencar, de Cristo Atividade, que hoje é o Anjo de Resgate, então, nós estamos falando de pessoas que estão na estrada há 30 anos, nós começamos a cantar quando nós não tínhamos instrumentos, nós emprestávamos instrumentos, nós entravamos na estrada com o dinheiro do próprio bolso, a gente comia pão com mortadela no bar, para chegar em algum lugar, para evangelizar, a gente ia não sabendo se teria dinheiro para voltar, então, a nossa geração implantou a música, por isso que a nossa geração é muito forte, e nós vamos continuar forte até morrer, se você quiser ter certeza no dia do meu enterro que eu morri mesmo, leva o microfone e bota na minha boca, se eu não falar nada, pode enterrar, entendeu? Porque essa é a nossa pegada, então, mas a geração que está vindo atrás é muito boa também, muito boa também, mas, é claro, ela vai ocupar um espaço quando também nós não estivermos mais nesse espaço, mas, eu me encho de esperança de dizer, tem muita gente boa vindo sim, tá? Segundo, nós temos aí o nosso presidente eleito, Bolsonaro, eu acredito no Brasil, o... Que, inclusive, esteve visitando Cachoeira Paulista nesta última semana, foi recebido pelo Monsenhor Jonas Abid, é um conservador, eu acredito que nós precisamos, nesse momento, dessa linha de pensamento, porque nós acostumamos com inverdades, com meias verdades, com meias mentiras, nós nos aprofundamos em crises política, financeira, cultural, moral, nós vimos de 16 anos de derrocada da moral, principalmente, nós precisávamos de uma parada e, inusitadamente, contra todas as probabilidades, todos os cientistas políticos, uma pessoa que sai lá de baixo, ela acaba ganhando a voz do povo. Então, primeiramente, vamos fazer a leitura, foi o povo que elegeu, realmente, uma pessoa que tinha oito segundos de tempo de televisão, que não tinha coligação alguma, que falava a verdade, e a gente não estava acostumado mais com alguém falando a verdade, chega a ser eleito pelo povo brasileiro, então, nós percebemos que não apenas o Bolsonaro, mas o brasileiro, ele teve uma reação. Então, eu vejo com muita esperança, eu vejo com muita esperança, porque é o momento de todos nós, é um novo momento, e, nesse novo momento, é claro, vamos errar? Acredito que sim. Vamos acertar? Muito. Mas existe uma disposição, uma força muito grande, nós temos aí pessoas tecnicamente preparadas para ocupar os cargos que estão sendo ocupados, ou seja, os ministérios. Nós temos um Sérgio Moro, que foi um presente de Deus para nós, para moralizar o nosso país, esse combate à corrupção, hoje, de um juiz lá no Paraná, pressionado, hoje vai ser um ministro da justiça. Então, nós temos aí imaginação, esperança suficiente para dizer o nosso país, claro, ninguém é perfeito, ninguém é infalível, e o Brasil só vai ser um Brasil quando nós, brasileiros, também fizermos a nossa parte. Não adianta também, eu, na minha profissão, eu tenho que ser honesto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que chegar cedo, eu tenho que ficar até o final, eu tenho que dar resultado, eu tenho que produzir. Se eu não fizer isso, o Brasil também não anda. Então, o Brasil não é responsabilidade de uma pessoa que senta na cadeira de presidente, o Brasil é responsabilidade nossa, de voltar a cantar o hino nacional, de amar o verde e amarelo, de respeitar o professor, de entender que pai e mãe são necessários, de entender que escola foi feita para ensinar e não para educar, quem educa é a família, a escola ensina matemática, física, álgebra, perspectivas, enfim, português, ciência, quem educa é pai e mãe, e se o pai e a mãe perdeu essa capacidade ou delegou isso a alguém, então, não pode acontecer. Então, aqui é uma reação de todos nós, eu, como homem de mídia, você, e homem de igreja, os profissionais, os caminhoneiros, os advogados, os médicos, a reação tem que ser de todos nós, nós teremos, com certeza, um país melhor, porque todos nós entendemos que é necessário. Dunga, foi uma oportunidade maravilhosa receber você aqui na TV Diário do Sertão, muito obrigado pela sua vinda, quero agradecer em nome de todos nós que fazemos a TV Diário do Sertão, um abraço também fraterno aos irmãos do Grupo Alegre, e a sua mensagem final a quem está nos acompanhando. Bom, a maior alegria de Deus é ver acontecer na vida dos seus filhos aquilo que ele sonhou para cada um deles. E uma outra coisa, felicidade não é o lugar onde se chega, é a forma como se vai. Vá feliz, alega-te, e até hoje à noite, se Deus quiser. Valeu. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau.